Fala galera, beleza? Eu estou aqui com o nosso cliente Ney, tudo bem Ney? Tudo bem Bruno, como é que você está? Tudo bem, graças a Deus. Nós viemos mostrar hoje esse fuscão maravilhoso, vermelho, que o cliente trouxe para personalizar. E eu quero que você conte um pouquinho para a gente dessa história bacana do carro aí, até você conseguir chegar com o carro aqui, a compra do carro, como que foi? Na verdade esse carro tem um apego especial com ele, porque ele foi comprado zero quilômetros pela tia, irmã do meu pai, e ela num determinado momento da vida dela, já com mais de 80 anos, ela não tinha mais condição de manter o carro e coisa assim. E um churrasco de família, ela falou para mim, para os meus primos, abriu o leilão do carro, falou, olha, quem puder dar um pouco mais aí eu venho do carro. Começaram os lances, e naquela época, pelo valor da época, foi até 1.200 reais. Em determinado momento eu falei, todo mundo já deu o lance? Tudo bem, então está aqui. 2.000 reais, tia, estou aqui, e você vai continuar com o carro. A senhora continua com o carro, e eu vou manter a manutenção e o licenciamento e tudo mais do carro. Pode deixar comigo. Então ela chegou no meio da família e falou, vou vender o carro, quem dá mais leva. Exatamente, hoje eu sempre gostei do carro, meu pai inclusive foi fiador do carro, quando ela comprou no consórcio. Enfim, eu gostava, tinha um apego muito especial do carro, não queria perder o carro. Aí seguiu a vida, e em determinado momento ela faleceu, já com um pouco mais de idade, e aí eu fui retirar o carro lá da casa dela, peguei os documentos e tudo, e eu encontrei um bilhete, onde ela me agradecia por ter ajudado durante esse momento, com toda a parte de manutenção e tal. Criou um apego mais especial ainda com o carro. Então ela deixou um bilhetinho, igual você me falou, com a nota, tudo, deixou escrito? Com a documentação que tinha do carro, já tinha os documentos, cópia de nota fiscal, tudo, manual e tal. E estava lá a carta de motorista dela junto, e um bilhete dizendo, me agradecendo por ter ajudado com os custos do carro. Foi um momento bastante especial, daí a gente trouxe o carro aqui, eu já era bastante fã do trabalho de vocês, mas eu não tinha tido a coragem ainda de ter feito, de fazer o corte. E aí em um determinado momento, eu já tinha vindo aqui, uma, duas, três, eu não sei nem quantas vezes eu tinha vindo aqui, aí eu encontrei o Leandro, chegou e falou, você usa o carro? Eu falei, ah Leandro, eu volto e meia, tiro na garagem para vir ver aqui o carro com vocês e volto. E o Leandro falou, cara, corta, eu tenho certeza que você vai gostar. Eu falei, Leandro, você confia nisso? Ele falou, eu confio. Eu confiei no Leandro e graças a Deus que eu confiei. Porque hoje o resultado é espetacular, o carro está lendo o que eu imaginava que poderia ser. Eu tenho certeza que agora a gente vai conseguir desfrutar do carro muito mais. Ah, que bacana. E conta um pouquinho agora o que você fez aí, como foi a escolha aí das opções do carro. Na verdade, quando eu falei com o seu Laércio, ele, primeira coisa, ele me deu um conselho. Faz o máximo original que você gosta, do padrão que você gosta. E as modificações que você tem que fazer, faça direcionada para o seu conforto de dirigir. E aqui esse é o resultado. Quer dizer, a gente não manteve o banco original. Eu tinha o banco original, mas eu não quis manter o banco original, porque eu queria um banco que me desse conforto para dirigir. A gente manteve uma padronização original. Quer dizer, eu não mudei quase nada dentro. Só que agora eu tenho um carro que é confortável, que ele se adapta à minha posição de dirigir. Sem que quem olha e fala, poxa, esse carro foi muito mudado ou nada. Vai olhar e vai ver que é um fusquinho original, cortado e conversível. Legal. E o bacana dessa transformação é que ele é um modelo premium, né? Que você acabou optando por um pacote mais próximo do alemão, que é um pacote mais top que nós temos. Ele não só fica conversível, como ele também mantém o para-brisa mais quadradinho. Ele deixa os quadros, os vidros mais quadradinhos, mais próximos do modelo alemão. E ele fica com a capota bem baixinha, que você também gosta desse modelo mais quadradinho, né? Na parte traseira. Ele fica muito parecido, muito parecido com o importado. Isso que foi o motivo da minha escolha. Eu acho que o investimento entre o modelo básico e o prêmio, para mim, compensou bastante o prêmio pelo resultado final. E fora isso tudo, tem a questão do investimento, que ninguém rasga dinheiro hoje em dia. O valor que os carros transformados aqui por vocês atingem no mercado, quer dizer, eu não conseguiria pegar o valor que eu tinha anterior do carro, mas a venda eu não conseguiria resgatar o valor. Hoje o carro já tem um outro patamar de preço, mas se bem que pode ter o patamar que quiser, esse carro não sai da família nunca mais. Ah, que bacana. Só ressaltando, né, que todas as transformações, elas são homologadas e certificadas pelo Inmetro, então ela já sai com todo o teste de peso, torção, o carro já sai com toda a documentação, constando como conversível, né, todo legalizado. E é isso aí, tá ansioso para andar com o carro ou não? Que ainda nem andou. Não, tô louco para andar com ele, tô louco para chegar em casa e mostrar para o meu filho, eu deixei ele dormindo lá para vir pegar de manhã e acordar ele com o carro dentro da garagem. Ah, que bacana. Maior presente ainda fomos nós que ganhamos mais um cliente legal, parceiro e amizade, né? Muito obrigado. Espero que desfrute bem do carro aí. Cliente eterno, que eu tenho mais um lá endereçado e vamos ver o que vem por aí. Bacana. Valeu, gente, eu vou mostrar agora para vocês toda a transformação e a personalização do carro aí mais de perto. Valeu, até a próxima. Valeu, gente, eu vou mostrar agora para vocês. Eu vou mostrar agora para vocês. Tchau. 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 Tchau.